Saudações vidreiras, é o seguinte, hoje eu quero mostrar para você um pouquinho do mais kits, portas, retratas da WD, olha só! O mais kit retrátil, ele pode ser configurado de três formas, duas folhas de correr, três folhas sendo uma fixa e duas de correr, e seis folhas sendo duas fixas laterais e quatro folhas de correr, duas para a esquerda e duas para a direita. Perfil superior com altura convencional e com reforço. Perfil inferior em uma única peça, sendo dois canais para móvel e um para o vidro fixo. A medida máxima por peça do mais kit retrátil é um metro de largura por dois metros e vinte de altura. Música 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 Aparadores fixado pelo lado interno através de parafuso autobrocante. Música Todas as roldanas são em aço inox ou latão, dando maior resistência. Música Música Perfil de vedação na parte superior, possibilitando melhor acabamento com as portas fechadas. Música Aparador inferior com borracha amortecedora. Música Música O mais kit retrátil, ele permite até 65 mil reais. Música 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 Capa com encaixe rotativo, facilitando encaixe e retirada, se necessário. Música 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 Não necessita de maior amigo nas peças para movimentar as duas folhas deslizantes. Não necessita de trinco na peça móvel, ao lado do fixo. O produto está disponível à pronta entrega na WD Aluminium. Mas se você quiser tirar mais dúvidas, ver realmente o produto ao vivo, nós temos uma oportunidade que esse produto estará exposto na féscua. Exatamente a féscua, agora em setembro, de 12 a 15 de setembro, no São Paulo Expo. Então, quer ver o produto, quer tirar dúvidas, vai estar toda a equipe da WD lá no stand para poder tirar dúvidas, para você ver realmente o produto ao vivo e a cores, poder manusear. Bom, então, além da WD, teremos muitas outras empresas, inclusive o setor vidreiro estará também expondo na féscua com duas empresas parceiras. Então, não perca. Féscua, de 12 a 15 de setembro. Legal? É nóis? Forte abraço. Tamo junto. Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto